Quando um cristão que no mundo padece, sabe que Jesus também padeceu Mas o Espírito tem grande alegria, sabendo que foi escolhido por Deus Alegremente vivo a cantar, por esta graça que não tem pó Foi tudo quanto eu vejo neste mundo, até no segundo pode-se acabar Fui lembrar bem do dia de Noé, que com delúvio tudo se acabou Mas quem temia um Deus verdadeiro, hoje são herdeiros de nosso Senhor Lembrar também do dia de Sodoma, que Deus com fogo lá foi destruído Mas Deus mandou o primeiro mensageiro, para salvar de lá seus escolhidos Hoje a arca não é de madeira, porque Noé já não existe mais Tente entregar Jesus o teu coração, e aceitar o evangelho da paz Não faça como aqueles fariseus, que o povo de Deus não obedecia Mas muito triste foi o seu lamento, quando o entormento na água subiu Por esta arca não ser de madeira, de muitas maneiras insisti de pregar Até o rádio estão anunciando, e brevemente Jesus voltará Até você que mora no deserto, a voz de Deus entra no seu lar Jesus te ama, por isso te chama, pois do povo eterno ele quer te salvar Triste hora foi aquela que o momento era chegada Em saber que Jesus Cristo ia ser crucificado Pois tudo o que acontecia, Jesus Cristo já sabia Era por Deus ordenado, mas Deus tão amoroso vendou o mundo no pecado E para salvar seu povo, enviou seu filho amado E derramou o sangue na cruz, para o perdão do pecado Mas Jesus com tudo a dor, mais provava o seu amor Com seu sangue derramado, foi no alto do madeiro Que Jesus mais padeceu, com seu pé de amargura Ele em vinagre bebeu Foi por nossos pecados, que na cruz foi castigado Pois a morte ele venceu Quando na cruz gravejar, com seu sangue derramar Mesmo assim ele dizia Para o pai que perdoasse, tudo aqueles que sombasse Era porque não sabia Era porque não sabia Era pelo nosso amor, que sofreia toda dor E mais nós não padecia Era por nossos pecados, que na cruz foi castigado Mas a glória nos dareia Foi no último suspiro, que o povo compreendeu Que aquele que mataram, era o filho de Deus Pelo sinar que foi castigado Pelo sinar que foi castigado Pois ficou tudo abalado Até o sol se explodiu Jesus hoje está na glória Pois é quem nos dá vitória Pelo sangue que verteu O que ele sofreu O que ele sofreu na cruz Para nós brilhou a luz Pela graça que nos deu O que ele sofreu Estou em Jiricó, grande multidão lhe acompanhava, mas pelos sinais que lhe fazia, tudo então ali se adivinava, no meio daquela multidão. Quando o poder do céu desceu, Jesus conhecendo o coração, que ali tinha voltado para Deus. Música Saquei o porcer de pique da escatura, não podia ver Jesus que ali passava, subindo de pressa em um arbre, e Jesus olhando te chamava. Desce de pressa da Isaquês, hoje aqui está tendo salvação, vou me hospedar em sua casa, tu também és filho de Abraão. Música Música Estava em firmo lá na Ligatânia, e do seu leito de dor a padecer, Maria e Marta sempre clamava, para não ver seu irmão a sofrer, pedindo a Jesus que ali chegasse, para não ver seu irmão a sofrer, sabendo que Jesus muito lhe amava, e seu irmão não ia morrer. Música Depois de quatro dias passaram, mais tardes do Jesus que chegava, saiu correndo ao seu encontro, aos pés de Jesus elas velhavam, Música E Jesus mesmo este clamou, não resistiu, pois também chorou, Música 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 E quando juntos chegaram ao sepulcro, a multidão que lhe acompanhava, pois é de uma gruta ao sepulcro, com grandes pés já na campo afechado, Música Música E Jesus quando olhou para o céu, e diz ao Pai, Música 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 Jesus a salvação te peço, aqui não quero ficar, Música 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 Não sei quem faz eu separar, o grande amor que eu tenho em ti, Música 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 Se este mundo me apreço, em minha presa, eu chamo ao senhor, Música 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 Pois não há dor, não há tristeza, não tem problema que faça esquecer de ti. Quanto mais sofrer, mais eu ouço a tua voz para te seguir. Jesus, querido, o teu amor eu venero, a tua graça eu quero encher o meu coração. Sem teu poder, Senhor, eu nada sou nesta vida, eu sou uma aldeia perdida, me perdi a sua visão. Sem teu poder, Senhor, eu nada sou nesta vida, eu sou uma aldeia perdida, me perdi a sua visão. Jesus, querido, tem que soar de sua mente, agora vivo contente. Jesus, querido, o teu amor eu venero, a tua graça eu quero encher o meu coração. Por essa aldeia perdida, em chuva teve o perdão. Jesus, querido, o teu amor eu venero, a tua graça eu quero encher o meu coração. Jesus, querido, o teu amor eu venero, a tua graça eu quero encher o meu coração. Vem da defesa, está se aproximando Falou com certeza o que está se passando Quando eu ler a Bíblia, fico meditando E todos os sinais estão se declarando Sei que muita gente não está esperando O grandioso dia que já está chegando Escoita na nuvem o anjo tocando A sua trombeta a Jesus louvando Para os escolhidos será muito lindo Deixar este mundo com Jesus subindo Pois é uma herança que está consolindo Venha por Jesus, é o nosso Pai divino O povo do mundo não tem antigo No céu com Jesus não entra Pai doce E Deus vem do céu para alongar de gozo Para entrar no céu tem que nascer de novo O povo do mundo não tem que nascer de novo O povo do mundo não tem que nascer de novo Veja que amor tão grande O povo do mundo não tem que nascer de novo Hoje eu vejo aos pés da cruz Chegando os seus escolhidos Hoje eu vejo aos pés da cruz Hoje eu vejo aos pés da cruz Hoje eu vejo aos pés da cruz Jesus meu mestre querido Veio nos dar salvação Estava no mundo perdido Estava no mundo perdido Me fez filho de Abraão Hoje eu tenho alegria Tenho tudo em meu ser Tenho meu Jesus querido Foi quem nos deu vida Vem me renascer Vem me renascer Naquele momento em que Cristo morreu O coitador não devia Na cruz padecer Pelo pecado meu Aquele santo fiel Na mão do cruel muito padecer O seu discípulo chorava Sabe de pena sem poder acordeir Fez o mestre a soitar Na pão do malvado Sem poder sair Morreu por nossos pecados Para nos salvar deste mundo vir Lá no alto da cruz Com sua voz já chegando ao fim Com o rosto sangrado Com seu nego olhar Por mim e por ti Não teve quem resistisse Quando ele disse Que ao pai assim Pai Perdoa Porque eles não sabem o que fazem Aqui neste momento Foi consumada a obra Que tu me confiaste Entrego a ti o meu espírito Segura-me em suas poderosas mãos E o homem com desistência A natureza se amalou Quando aquele cordeiro Lá no madeiro se espirou Foi então que os tais Conheceu Que o filho de Deus Foi que eles matou Mas Deus Por nos ter amado Não nos deixou Sem o salvador No céu enviou Seu anjo Na canva do resto E ressuscitou Pois ele está lá no céu Para nos salvar É o nosso salvador Há graça pra prosseguir Ó pra ti meu Deus Eu te peço A graça pra prosseguir As tuas ceias é grande De lugares que se alquim A morte é injetor De nós que iremos cumprir O soldado de Jesus Vaitade não pode ser Para ouvir ter vitória Tem que encher do poder Sá quanto clamar a Deus O fogo do céu descer O inimigo está furioso Mas ele não tem poder Onde o fogo de Deus vai Ele já tem que correr Aonde é de Jesus No seu sangue sem poder A palavra de Deus Corta mais do que espada Por isso eu tenho certeza De vencer essa jornada A vitória é mais grande Quando a luta é pesada O Deus que me fortalece É o mesmo Deus de Jacó Ele é o meu composto Na batalha eu não estou só O que na luta é derrotado É porque não estou ligado Com este Deus de Jacó Então o reino do céu Com o desejo eu vou comparar Que tomando sua lâmpada O esposo foi encontrar Cinco delas eram néxia Não quiseram se preparar De levar consigo azeite Pra lâmpada não se apagar Oh igreja querida Visto em breve virar Onde faz sua lâmpada Se preparada está As prudente levar Azeite em sua vasilha E com a sua lâmpada Tranquila então seguia Desde que caidando o esposo O zero se adormir Meia noite tem um grito Do esposo e venha aí Oh igreja querida Visto em breve virar Onde faz sua lâmpada Se preparada está Mas a virgem longa Que vivia no seu deleite Disseram pra pudente Daia do vosso azeite A prudente dizer Não é causa que falte a nós Não é causa que falte a nós E de alma de verde E com caí para vós Oh igreja querida Visto em breve virar Onde faz sua lâmpada Se preparada está Irmão 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 E com a sua lâmpada Ficou E com a sua lâmpada E com a sua lâmpada Se preparada está Irmão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL